Uma nova forma de tratamento, gente, está ajudando na reabilitação de pacientes com vários tipos de doenças, principalmente essas doenças articulares, artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, aquela coisa toda que causa muita dificuldade pra gente até na movimentação. Os exercícios são na água e os mais idosos, principalmente, estão aprovando essa ideia, hein? Põe no ar. O Altair já tinha se acostumado a viver com dor. Durante mais de 30 anos, ele tratou um problema no menisco, mas a dor permanecia, mesmo depois de operar o joelho. Eu fiz RPG, fiz fisioterapia, fiz viver sem dor, fiz drenagem linfática, enfim, vim fazendo aí de tudo. O alívio só veio com a fisioterapia aquática, tratamento que começou há poucos meses, por indicação do médico. Melhorou sensivelmente, bem, foi notório a melhora dia a dia, porque eu venho, às vezes eu chego aqui com dor, aí passo 45 minutos, eu saio daqui totalmente sem dor, e aí, claro, a dor, ela volta lá à noite, ela torna a voltar, mas ela é fantástica a melhora da terapia na água. A fisioterapia aquática ou hidroterapia é indicada para doenças reumáticas, neurológicas e até cadiorrespiratórias. A água aquecida, ela é importante nos primeiros, nas primeiras fases de reabilitação, uma vez que a gente consegue recuperar a mobilidade, recuperar toda, alongamentos, e a gente consegue também trabalhar um fortalecimento inicial nos primeiros processos reabilitativos desse paciente. A água que é aquecida relaxa os músculos e reduz o impacto dos movimentos. Na prática, o tempo do tratamento também é menor. Por exemplo, numa reabilitação de joelho, numa reabilitação de ligamento cruzado, a gente consegue cortar aí 20, 30%, uma reabilitação completa levaria em torno de seis meses, a gente consegue encurtar para quatro, cinco meses, a pessoa já começar a fazer as primeiras fases de treinamento daí. O tratamento é indicado para adultos e crianças também. Aos quatro anos, a Eloá é paciente a dois. Ela tem artrite juvenil, uma doença rara que provoca muitas dores e inchaços nas articulações. Não há cura para as dores da Eloá, mas o tratamento faz toda a diferença. Hoje a menina tem uma vida normal. Ela consegue andar, ela consegue brincar, ela consegue... Normal, uma vida normal, que antes ela não conseguia. Antes, se ela andasse um pouquinho, ela já sentia muita dor e começava a chorar. E hoje já não, hoje é totalmente diferente.